Ai caralho Eu sou inscrito no teu, Colombo Eu assisto desde o teu primeiro Highlight Porra, tá vendo? Isso que é... Isso que é boi Tu escutou isso, Murilo? Tu não escutou não, né? O seu viado do caralho Escuta aí, ué Mira é super cabala Que é um bom ladão O Murilo, tem quantos inscritos no teu canal? Não, meu canal é só pra postar coisinha assim Tipo, minha e tal Não é, eu não publico Ah, tá ligado? Ah, minha assim e tal Ele fala assim, eu tenho 10 mil inscritos, tá ligado? Teu pai não te ajuda não? Teu pai não te dá má força não, Murilo? Não, eu botei... Ali é só meu mesmo, tipo Só pra eu guardar, tá ligado? Acho que eu gosto Não é pra... Tipo, publicar Porra, o lag Eu boto meus vídeos até privados, pô Pô, teu pai então ele falou Pô, mas se tu precisar Te dar uma forcinha, Murilo Ele falou isso pra tu Eu tô prestes a começar um canal Ô, Kai Ô, Kai Oi, fala Tá jogando de quê? Eu? É Agora? Calma aí Não, tu... Tipo, tu só tá jogando de quê, mano? Não, eu jogo de todos De várias pessoas Pô, teu highlight só tem Q Ah, agora tá na S Viu? Eu jogo de várias É que tipo, cara Eu jogo de Q porque Quando nego pega esse, né? É Não, mas sei lá Pra mim tanto faz Eu não tenho esse negócio de personagem, não Do tanto que eu não jogo de termite Tá tranquilo Termite é ruim, só mesmo Termite não é OP, cara Porra Eu botei um highlight só de ter No meu canal que tem uns 20 highlights É, mas eu não sou você, né, Colombo Você é Deus E eu não Não, infelizmente Eu ainda não cheguei nesse nível de Deus Tu usa também mouse Que nem o Murilo ou não, Colombo? Ah, lá Não, não, mano Aí, Murilo, tem um merda O cara é diamante Cadê 1.5 na moral E tu precisa de mouse, né, Murilo? Coisa feia É, coisa feia Pô, Colombo, ele parece que usa mouse Eu acho que ele tá mentindo Mas beleza Ele parece, né Não, tipo É muito estranho Que quiso usar mouse Se eu tivesse Eu ia falar Que se foda, mano Infelizmente Eu não Pô, se nego me perguntasse Se eu tivesse Falar, mano Tipo Não tem como esconder Se não tem a gameplay Tá ligado Olha o BR lá Com 240 deles De conexão Aí, é bem pinhada Eu sou meio ruim, né, Colombo Não, pô É mais dinheiro, viado Pô, teus highlights Que são muito dicas Só algumas músicas Que é meio chatinho É, mano É por causa É porque eu não sei I, tipo, baixar música Sem Sem ter direito autoral Tá ligado Aí eu tenho que botar As músicas Que já não tem Ah, depois eu te ensino Tipo É que, cara É só tu pegar remix, né Tá ligado Que é só tu pegar remix De música Pô, eu tô ligado Mas eu peguei remix De um maluco Aí, tá ligado Peguei dois remixes dele Botei no highlight E eu mesmo assim Deu copyright Nossa Que barra Meu Deus Nossa 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 Você viu, Colominho? Eu escutei Eu não vi Mas eu escutei Dele, mano Ah, Leck Eu não acredito Que você não viu Essa balinha, Leck É só voltar É só voltar na like Dá pra voltar na like? Ah, é O vídeo vai estar lá Leck, dá uma Dá uma voltar na like Seu boy Assiste a minha like Vou ver um relic Dele primeiro Ah, lá O homem que eu Ah, não Ah, foi tão Moleque, eu só escutei Um tuque Foi uma bala Ah, não Ah, velho Que fio Eu drogo no tudo Não tem ninguém Na hora que eu dou um soquinho Na porta Tem um cara, velho É um do novo Eu caí na dor No PC eu sou muito ruim O Colombo Tu não tá ligado Eu sou muito Tipo, eu sou lerdão Ah, não faz isso O bagulho Tá ligado Pode ir Aí eu até vou mirar Aí eu chamo um duro Cara, foi irado Entendeu? É, toma cuidado De chepe Ó, a Valkyrie A Valkyrie tá com o Montagne O Montagne é muito duro Meu Deus Ai, vai ter isso Ô Murilo Foi antes de tá 2x3 Foi no início da parte dele Foi bem no início Foi tipo Acabou a parte do coração Mas tem o cara do spawn kill Tá ligado? É, ele rushou pra matar o maluco Aí ele matou Porra Mas foi tipo Muito lindo Foi um tudo Só foi uma bala Ai Cara, eu não vou ver não Será por onde eu não matei? É Ô Murilo joga de 8.33 Me dá noiva Tipo, eu tinha um canal Tipo, eu tinha um canal de 60 inscritos Aí tipo, eu já tinha 14 highlights Só que aí eu tive que excluir Porque tipo Eu era meio mongoloide Aí eu botava Termuda Aí eu tomei ban Aí eu tive que excluir o canal Aí eu tive que excluir a outro Que doideira, mano Caralho, Murilo Tu deu um tiro na cabeça Dessa piranha, mano Tu viu? Esse, né? Porque é pulso Porra Meu vídeo tava com 191 visualizações Mas eu postei lá no No grupo lá do Rebelsick Só de 800 Porra, porra, porra 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 Porra, porra, porra Falou que era o quê? Smurf é quando tu cria uma conta secundária Tá ligado? Tipo Tu já joga o jogo há um tempo E a conta Pega uma conta nova Montar barricadas na sala Pra proteger o container Ah, então eu sou Smurf no PS Eu sou um monte de... Minha conta lá OneBullet OneBullet Minha Califa Minha conta tudo Minha Califa E SK8 Era tudo... Minha Califa É... 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 É muito punheteiro, né, Colom? É... Caramba... Pô, não é sua não, Jack É o plan que eu criei, mano Ah, eu não... Tipo... É... 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 Ah, ela tá com ribana, véi. Que isso, Murilo? Ah, jogaram Ashe em tubo? Ah não, em cima, né? Deitei, deitei ribana lá fora. Que isso? Ah, vai se ferrar, cara. Eu tinha deitado a ribana, fui roxar e morrer. Pô, matou. Vai lá. Ah, estouraram a mira. Ah, Glass desgraçado. Nossa, esse bote tocou muito. Ainda resta um agente aliado vivo. Rapaziada, escuta o que eu tô te falando. Quando eu pegar meu PC, eu vou ficar bizarro. Eu vou ser convidado pra jogar em algum time competitivo. Fica ligado no que eu tô te falando. Aí, Colombo, ô Colombo, eu só te falo um negócio. Lembra que tu tem amigo, tá? Lembra que tu tem um amiguinho que quer ser diamante, tá? É. Tá, tá. Espero que você esteja em frente. Murilo, né? Murilo? Caramba, caramba. Nossa, feliz. Tô zoando, mano. Vamos jogar. Pô, mas eu vou tá pior que vocês tudo. Pô, nunca joguei NPC na minha vida. Eu também nunca joguei... Eu tô... Eu consegui deixar meu KD 1.8. Na primeira ranked que eu fiz. Aí agora caiu pra 1.2. Cara, tipo, no PC não é muito... Não é muito difícil, cara. Tipo, comparado com... Com o PS4. No PS4... Ah, pra vocês... Caralho, de bala do Glass. Ai, que foda. Tô irado. Moleque, eu tô falando aqui como se eu fosse do mesmo nível de vocês, só que eu deixei de novo. Pô, Columbia, eu tava falando que era manter meu KD acima de 2.0. Mano... Pô, então é isso, tá ligado? É igual eu pensava no PS4. Eu sofrendo pra deixar meu KD 1.1 lá no PS4. Na minha conta primária, eu sou KD 1.0. Meu platinho... Dois... É uma merda. Minha TK 0 Colombo... Minha TK 0 Colombo tava de diamante KD 2.3, mano. Tá, cara. Mas ninguém quer saber. Ninguém quer saber, tá? Sabe o que que falta em você, Colombo? Tô começando a ficar arrependido. O quê? Exatamente. Não, não é humildade. Eu sou humilde pra caralho, cara. Pô, tu acha que se eu não fosse humilde, eu jogaria com o Murilo? Noooosssss. Inserção em 10 segundos. Pô, eu sou humilde pra caralho, mano. Cinco segundos pra inserção. Essa piranha é fofada. Essa... Essa mira é burra ou imbecil? Cara, tá ligado? Se tu estourar a janela é tipo... É muita burrice. É só estourar a janela que eu mato ela varada. Coisa, sabes, tu não tem um monitor aí pra me vender, não? O quê? Tu não tem um monitor aí pra me vender, não? Murilo, joga de R4C, cara, por favor Pelo amor de Deus, eu te importo Escutou, Murilo? Ah, ele saiu Não, Murilo, não vou jogar, não vou jogar Ah, cadê? Ele ainda tá fora Esse pulso ainda tava fora Vai, vai, Twitch, sua bosta Vai, Murilo, vai aproveitar da Ashe Murilo, Murilo, vai aproveitar da Ashe Murilo, Murilo, eu tenho o macro Você nunca vai fazer Murilo, Murilo, eu vou viver Não, não é a questão de conseguir É a questão de quem vai ser melhor com ela Meu Deus, meu Deus do céu Equipe aliada morta em combate Olha que gringo é muito Olha só, Nick Ô, Salles Como é que tá teu nome no jogo? Lar de Astro Vem, Colombo Tu tá com o ranho Eu tô ouro 3 Ouro 4 agora Tá bom O back tá bronze Mas meu KD tá 1.2 Pô, tá bom pra caralho KD do Noted é de 1.1 Caô É, Lec Pô, mas ele deve ser nível 2.000, né Pô, que nada, mano Pô, velho Tipo, eu não sei Sei lá, eu nunca vi Mas o GFC falou que tipo Cadê do Astro é 3.0 Um bagulho assim Proteja a sala Só pesquisar Ah tá, mano Vou pesquisar aqui Como é que tá o nome dele Sabe? Como assim? Ah, sei lá O nome dele Como é que tá o nick dele agora? Que dá pouco de dano Ah, porra Eu não sei Eu não sei Eu não faço o nick dele Vou ver o do novo Eu só sei que eu tenho o PSK como amigo Ha Mas a história nessa porra não Não pulso nessa porra não Pô, sei lá Oi, o Lyre O Lyre Eu botou um highlight aqui Eu tava jogando tanto Que é Mas tem que fazer Não, pô, vai lá Tu Eu sou ruim Eu sou ruim, eu to de SMG, então, vai e volta, vai e volta, vai e volta, ele tava deitado já esperando, que desgraçado, ele deve ter chutado, eu tocando abelinho, cara, essa rank já ta perdida, os caras são muito ruins, olha, minha net tá muito ruim, mano, Nossa, ele tava, moleque, esse cara tava bonitinho, mais, ele tava, ele tava no cantinho ali, eu nem vi ele, Se liga no nível de mongolice desse múltiplo, o cara tá dando soco, tá com uma C4, meu Deus, não, tá com uma C4, cara, vamos lá, é, Os inimigos estão protegendo o container, aliados eliminados, falha na missão Jesus, niggers, que que é isso, eu não sou, eu não manjava dos inglês, ah, eu manjo um pouco, porra, é, preto, de uma forma bem racista, Ah, sim, é que eu não entendo gíria, tá ligado, niggers, 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 é, nigger também é um viado, é, nigger, é bem pior, ah, sim, é, nigger é mais rapida, Come on, nigger, you wanna fight me, you wanna fight, come on, nigger, é sempre assim, já viu, Esse Colombo é meio viado, né, esse Colombo é meio viado, né, meio viadinho, porra, meio, tô direto, distribu, É, ô Colombo, o Murilo é muito lixo, né, ele ainda não pegou nenhum americano, porra, moleque, Murilinho de carro, bonitinho desse jeito, porra, ô, o Murilo é baixinho, ô Colombo, o Murilo é muito baixinho, cara, meu Deus, Eu sei, leque, qual é, Murilo, o Murilo é de dois anos mais velho que eu, né, ah, meu Deus, parceiro, agora não faz muita diferença, ô Colombo, Tem quantos metros? Eu, eu sou, sei lá, do tamanho do Murilo, mano, eu era, pelo menos, quando eu tinha 16 anos, eu tenho, eu tenho 14 anos, Eu sou, tipo, um dedo menor do que o Bac, eu já fui, deu pra mim, então eu tenho alto pra caralho, Bac é alto pra caralho também, é, eu tenho 1,80, Pô, eu tenho 1,70 e poucos, mano, só que eu tenho 14 anos, né, Colombo, Colombo, eu tenho 14 anos, tu deve ter o que, 30? Eu tenho 18, eu tenho 18, essa tua voz aí é muito, muito grossa, porra, queimera, ô Colombo, é sério que tem uma doença que não cresce cabelo no teu corpo? É, leque, porra, porra, qual o nome da doença? Alopece, Ah, tu não tem nem pentelho? Não, isso aí eu tenho, mano. A parada só cresce onde a gente não quer, tá ligado? Tipo isso. Cabelo do cu já tá dando até nó. Mas isso é bom, isso é proteção. Mas isso é bom, isso é proteção. É, eu não ia passar nada. É, era um farvado. Barboaia. 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 Mara. Far Rio. Esse cara é muda aí, eles botam o nick escrotão, mais escroto do que essa porra desse H3V. Pô, o Nouted usa IRL e IRL e... É necessário encontrar o refém. É. Não dá pra nem me saber, parece um código de barra. É, parece até o nome do Murilo. Olha isso, H34V1SN1P3R, pô, P3R, tô até buga, falar rápido de buga. Nossa, meu pego. Ah, vai atirando, meu é mais. Nossa, demais. Porra, ó, pensa, tem large no nome, astro, é só sucesso, porra. Confirmado, o refém foi localizado. 10 segundos. O que, o large? E o astro, né? Pô, mas eu sou do large. Mas, não é o astro. É, mas aí, eu sou o astro, o astro do large. E o meu fãozinho hoje é que você joga bem? É, ele tá sabendo... Pode fazer de novo? Tu tá? Que isso? Moleque, sem calor, eu escutei a Valkyrie atacando a câmera fora. Tipo, muito do meu lado, só que não tem nada quebrado. Murilo, sai correndo pra dentro do objetivo, Murilo. Vai tomando seu rabo, né? Que eu sempre faço essa bosta, eu sempre morro. Nossa, eles foram em um lugar muito... Olha, olha a gente aqui, eles escolheram. Qual é a média? Tu vai abrir aí? Aí, vou dronar, calma aí. É seis, né? Que dronar? Aí, vocês não estão a fim de fazer uma vaquinha, não? Quando o meu PC chegar, eu já comprei o Rainbow. 50 cada um, tá bom. Murilo. O que tá acontecendo? O que é? Eu que moro na Gringa. Comprar o jogo pra mim por 10 dólares. Obrigado. Ah, tem uma Frosch dentro. Me dá de presente. Caralho, Murilo. Olha a arma que tu usa. G36, cara. É nojenta. É minha arma. Essa arma é meio nojenta. Tem uma Frosch aí. A Frosch tava aí. Ainda bem que eu tô com a live. Ainda bem que eu tô com a live. Toma cuidado de pular, né? Não pula nessa escuta. Aonde ela tava? Pony, atrás do escuta. Quer ver? Não. Não, ele tava bem no cantinho. Matou muito. Isso aqui não é um cara. Esses gringos são muito fofinhos. Tô longo. Puxa aí, Grillo. Ele leva um casual, né? Como se fosse a vida dele. É fírio. É casual? Não, é ranqueado. Que isso, Murilo. Olha aqui, esses caras são... Murilo, tu não tinha visto o Mute ali pela primeira vez, weck? Não. Tu foi naquela janela e deu pra ver a cabeça dele, weck. É a primeira vez que eu li com a janela. Deitar o Bucky, tá ligado? Meu Deus. É muito ruim. Me liga. Você atirar é muito ruim. Restam 15 segundos. Só que, né, que meu look tá meio travado, tá ligado? 10 segundos. Cai na Frost, cai na Frost. Isso. Trouxe. Trouxe. Os aliados foram eliminados. Eu sabia que ele cai na Frost. Tem Frost. Tem uma janela perto do objetivo. Porra, eu tô no... Vai ter Frost. É... Moleque, o ruim do Jagger, que ele é horrível no PC. Tá, ele é horrível. Ele é muito ruim. Oi, fala. Tu viu minha última highlight que eu peguei dois spawns de pistola? Não. Acho que não. Cara, que maluco burro, viado. Ele caiu na Frost. Que doente. Cara, eu assisto tanto highlight, velho, que eu nem lembro. É aquele mapa do Jackal. É bizarro, moleque. Aquele mapa é muito ruim. Meu Deus. Aquele mapa é muito zoado. Aquele mapa é muito zoado. Proteja o refém. O futebol que eu pego é o mais foda e mais fácil que tem. Moleque, pra mim os únicos mapas de DLC são bons, é? Saúdeira, favela e arranha-céu. Ah, não. Você tá brincando. Eu não acho arranha-céu. Favela. A favela é bom, cara. Arranha-céu, favela. Meu Deus. Cara, sabe que eu gosto de favela? Por isso, tu joga de 36. Sabe por que eu gosto de favela, Alton? Que uma vez eu fiquei 22 barra 4 na favela. 10 segundos e contando. Alec, por que não tá dando? Só mais 5 segundos. Bolão, ô, Murilo. Refém não localizado. Olha pra mim, Murilo. Peraí. Que isso? GMS Bar! Ai, ai. Que isso? Olha o espaldo pro moleque. Coloquei profissional e espalda, né, parça? Que isso, cara? Porra, porra, tá chutando o passo. Tô dronando aqui, Murilo. Eu tenho um twitch, eu perdi. Murilo, como é que tu faz essa parada do escudo aí? É só botar perto? Tem que botar um pouquinho virado. Um pouquinho na diagonal, tá ligado? Eu tô muito foda, né? Tô ouvindo um dronando aqui do meu lado. É. A nariz não tripulou. O inimigo tem a localização do refém. Ai, viado, eu vou voltar que eu tô com medo desse cara que pegou o refém. Refém. Espera, vou voltar, foda-se. Eu acho que eu quero botar a casta em tudo, velho. Caralho, os caras. Eu tô tancando headshot pra caralho no PC aí. Puta que barulho. É o segundo, cara. Pô, bizarro. Ah, pula, pula. Que eu vejo, né? Exatamente. Não, mas também não aconteceu muito. O que é isso aí? Caralho, eu mute. Nossa, onde tá o que é a sombra? Tem negócio onde, bolino? Passa a caô aí, velho. Cadê você? Tá, é... Se você sair aí pela direita, você passa pra pegar um. Ainda resta um agente inimigo vivo. Vão te detectar se continuar nessa zona. Ah, caô, velho. Não tem um pão. Eu tô ligado. Eu tô ligado. Eu tô ligado. Por isso não. O que a gente tava. Olha, por isso. O Tupi... O atlete de tiro. Por que eu não tô mais cagado assim? Tipo, o cara virou tão na hora que o maluco ia atirar. Eu jogo de 10. Ai, Murilo. Na moral. Joga uma de dar outra arma aí. Essa arma é muito ruim. Não, não, vai de... Pode sair mira. Porque porra, rapaz, é nojita. Porra, minha arma é de 36. Porra, minha arma é muito extra. Ai, ó. Vai dois animal de semi-automático, um Black Beard. Nossa, vai Glass, Black e Buck com a minha arma. Ah, minha mama. Só que o Glass é mais brabo. É necessário encontrar o refém. Aí, uma vez eu fiz cinco carros com essa arma zoada do Buck. Não, do Black. Colhe esse mapa. E era refém também. Ixi, eu tenho mira. Ah, cai no mute, velho. Prendeu, Colombinho, botar drone? Hã? Colombinho. Cadê o Colombinho? Ô, Murilo. Hã? Cara, a live deve estar, tipo, um minuto atrasada. Cinco segundos pra incertar. Não tinha dele aí, tá ligado? Tu ainda tá entrando pela porta agora. Cinco segundos. Tô espotando todo mundo. Então tá, então é, eu ganhei uma porrada de pontos e agora eu... Refém localizado. Porra, grande merda. Pô, meu filho. Pô, tem um lugar mais foda aí mesmo. É, se me dá aquela TV ali que tu para. Ai. De frente. Aqui não. Tô na cura. Mas tem um cone ali, ó. Alô, a gente tem um cone ali, ó. Eu acho que deitou. Vem carregando Vem aqui Cara, não é possível Eu postei aquela porra Só teve 4 curtidas Prando de pau no cu do caralho Depois eu olho Recondo carregadores Olha o que Porra, eu não sei se tem cara Ah, viu? Tem cara Tem cara marcando pela mira É, tem uma mira Tem uma mira, tipo, não nesse bombe No outro Tem no outro bombe, tá ligado? Quanto é bombe Cozinha Olha, o teu pulso tá dando volta Que isso? Ele te varou, ele tava cone É que só tem cone nesse jogo É, né? No PC tem mais cone do que no PS4 Sim, é verdade O pulso me pegou nessa mira daí, ó Onde o drone da Twitch tá Ai, alguém pega o refém, cara Nossa, ele vai matar um refém, não? Esse cara não queima granada Onde ele tá falando aí, tá entendendo porra, né? Eu vou pra ele dar uma olhada na direita Refém protegido, iniciar extração Vai, faça, faça, faça Meu Deus Cogodo 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 Nossa Que caralho Nossa Tupiu Tupiu o refém de tiro Não, peraí Valeu Quarto Ou sala dos guis Quarto Quarto tem como estourar o sapão É, mas é refém Ai, que que tem Nego pode pegar refém de tiro por lá Não, ai tu estoura o sapão e marca a janela Pelou o sapão Entendeu? É É, eu acho uma merda refém É, véi, eu acho uma merda refém Pra manter o refém em segurança, fortifique a sala Eu gosto de jogar bomba Eu gosto de jogar bomba, véi Bola muito bom Olha que coisa decente Pra se ver Fazer que não tem Não tem tempo em que subir Calma aí que eu sou meio Pra... Grônio Pra do Grônio Graças a Deus Se não eu queimo Não se preocupar com as granadas Dispositivo ativado Plantado e interceptado Porta protegida Caralho, cara, que ódio Esse cara que foi indo de... Buck De Buck De Quent Dez segundos Reparando Jamer Parede, revolta Restam cinco segundos Ah, lag Os inimigos estão vendo o refém Aqui Jamer pronto pra ativar Ah Caralho, esse cara é meio que trancou aqui ó Caralho, esse cara é meio que trancou aqui ó Tch ATH John, John o cara Sério que o Gleah tava lá atrás RECARREGADO! Volta, 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 volta pra trás de você. Eu vou atacar com a C4, eu ia atacar com a C4. Se você quiser sair lá naquela portinha da direita, tem lá gente com certeza. Só cuidado pra não ter nego aí te olhando. Cuidado. Acho que eu não vou não. Resta um inimigo. Ele tá na janela. Sai pelo outro lado, sai pelo outro lado. Pela porta aqui, principal. Pela porta principal, pela porta principal. Já tô ligado aqui, né? É, só sair... Ah, ele tá aí, ele tá aí, ele tá aí. Vem aí. Ainda resta um arqueado vivo. Puta, a mira foi em cima da cabeça. Nossa, olha isso, velho. Foi muito pouco que eu não dou um red. Ah, esse dó aqui é um angoloide, ele vai perder, cara. Nossa... Vitória de área. Todos os inimigos foram eliminados. Nossa, o Doc tancou, velho. Ó, tancou de... Nossa! Que tancada. Tu viu? Aham. Caralho! Era só vermelho. Caralho! Por que eu não tô com o velho somante? Aí, Colombo, tu vendeu o teu PS4? Aham. Vendi, irmão. Nossa, mano. Eu não ia ter coragem de vender o PS4 ou não, velho. Pô, vai se eu sou muito ruim no PC, cara. Como é que tu vai fazer de novo? Tu vai vender de novo o PC? Não, mano. Não tem como tu ser ruim pra sempre no jogo, se tu treinar tu vai ser bom. Exatamente. Não, mas tem gente que não tem jeito. Pô, mas eu tenho... É, eu tenho o dom do jogo. É, no jogo... É, é. Qualquer jogo é muito bom. É bizarro. Por exemplo, tem um amigo meu que ele era muito ruim. Agora ele já tá, tipo, melhorando. Tá quase no meu nível e tal. Só que, tipo, tem outro amigo que também era ruim que nem ele. E até hoje ele é ruim. No máximo que mudou... Porque ele... Ele era ruim. Agora ele não é... Ele é ruim, só que ele não é burro. Tá ligado? É, agora ele é mais ruim. Ele tá arranhando. É. 10 segundos. Cara, sabe o que... Eu tenho ódio desse pro player de PS4. Sei lá, eu não gosto de estar. Esse cara, você acha muito modinho. Desenhe encontrado. Você acha mesmo, amor? Já vai tirar tudo em cima desse outro. Ai, eu toquei um smoke à toa, velho. Ó, ó. Você viu esse granado e quem tava morto no momento. Sentiu, né, Murila? O nível da... Carregando. Tô inteligente. Nossa, o inimigo ele é meio ruim. Ele tem um valor. Qualquer uma pessoa que tem um golpe aqui, cara. Meu B... Que isso. É que o ruim que ele tem mania de ficar segurando o botão de correr. Aí. Vai parar para a explosão. Vai parar para a explosão. Vai parar para a explosão. Mano, eu estou com medo de passar. 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 E aí, Morelo, deixei aqui o prato, hein, Morelo. Missão aliada bem-sucedida. Tô olhando ali o cara ali de cima. Tá bom, são com barra 4. Tá ruim, não. Ai, olha que pose viadagem do Black. Olha aí, ele tá segurando a meia assim, olha. Não tá meio ligadinho? Bota a revante. Aí, me deu pé. Lixo. Nossa, cheio. Eu tô assistindo a série, mano. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu.